Você conhece o caso? Conhece o Sérgio? Há seis anos, ele virava o assassino da sacada. Desde a morte de seus pais, ele não abre a boca. Nem no julgamento, nem com os professores, nem com ninguém. É possível que você seja a única pessoa com quem ele se abre. Oi.